Olá pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa para vocês, na semana passada eu tive um probleminha técnico com a minha câmera, ela deu um pequeno probleminha e eu não estou gravando com ela, eu estou gravando com o meu celular, então eu não sei quando ela vai ficar pronta, mas assim que ficar pronta, assim que ficar tudo resolvido, eu vou atualizando vocês. Por enquanto os vídeos vão ficar sendo filmados pelo celular e eu espero que a qualidade esteja mais ou menos igual da câmera ou boa, o suficiente para vocês enxergarem. Bom, voltando para o foco do assunto do vídeo, hoje eu vim falar de um assunto que vocês me perguntaram bastante nas redes sociais, que é sobre o Segredos da Tassi, que é aquele curso online. Para quem não sabe do que eu estou falando, o Segredos da Tassi é um curso online que a Tassielle Alcolea, aquela blogueira famosa, que a maioria das pessoas que acompanham esse mundo da beleza devem conhecer, ela fez um curso online, ela criou um curso online para ajudar blogueiras iniciantes, ou então blogueiras que já estão nesse ramo, dando algumas dicas especiais e tudo mais. Então eu vim aqui falar um pouquinho para vocês do que eu achei, da minha impressão sobre esse curso e se vale a pena ou não. O curso, quando você paga e você entra na sua área, ele é assim, olha, e aqui você tem todas as suas aulas que você vai lendo e você vai assistindo os vídeos que ela vai dando dicas. O que ela propõe aqui nesse curso é, na verdade, falar um pouco da história dela, de como que ela começou, de todo o processo que ela teve, das dificuldades que ela passou. Então o foco do curso é falando da experiência dela e dando dicas de acordo com as coisas que ela aprendeu ao longo desse tempo. A partir do momento que você faz o seu cadastro, você tem 60 dias para usar esse portal, então dentro desses 60 dias você pode entrar quantas vezes quiser e assistir os vídeos quantas vezes você quiser. No total são 18 aulas, aí tem depois o encerramento e um vídeo explicando um pouquinho do certificado que a gente recebe no final. Cada vídeo, cada vídeo aula dura mais ou menos em torno de 8 minutos, mas tem vídeo que dura 4, 5, entre 4 e 8 minutos, mais ou menos, cada vídeo. O curso em si não é aquela coisa assim que vai te ensinar o passo a passo, o procedimento exato de como você deve seguir para você ser uma boa blogueira, para você crescer. O curso, ele é como se fosse uma vídeo aula mais detalhada de dicas para blogueiras. Sabe aqueles vídeos que a gente encontra no YouTube de dica para iniciante, de dicas de vídeos e tudo mais? É como se a Tassi pegasse um vídeo desse de dicas e separassem várias aulas detalhando cada assunto. É basicamente isso. Então, se o seu foco é procurar o curso para saber como virar uma blogueira, o passo a passo, o que fazer exatamente, não é mais ou menos isso que você vai encontrar. Para quem é iniciante, o curso é muito bom. Ele te dá uma base muito boa, desde o processo de como você gravar os vídeos, até o processo de você enviar o vídeo para o YouTube, as músicas que você pode colocar, a miniatura do vídeo, etc. Ela vai explicando e vai te incentivando e vai mostrando como que ela conseguiu chegar até o que ela é hoje, mesmo no começo que ela não ganhava nada, que ela não tinha nenhum retorno. Ela continuou, ela persistiu até chegar no que ela é hoje. Então, ela vai mostrando para vocês o caminho para vocês terem esse foco, para vocês terem essa força de vontade e não desistirem. O intuito desse curso, como eu já disse, não é ela mostrar o passo a passo, qual câmera você vai usar, qual equipamento você vai usar. Você tem que usar esse equipamento, você tem que comprar essa luz, você tem que usar dessa forma, você tem que editar desse jeito. Não, ela não vai fazer isso, gente. Ela simplesmente vai contar o que ela utilizou, como ela fez, como ela começou e o que ela está utilizando hoje, entendeu? Ela está mostrando um pouco da parte dela. Ela não vai te dar os passos na sua mão, ela vai mostrar o lado dela para você se inspirar e pegar algumas dicas para vocês. Para quem já tem experiência com blog e com canal, o curso ajudou, com certeza. Por exemplo, no meu lado, o curso me ajudou bastante. Apesar da maioria das coisas eu já ter visto, ou então eu já saber, me complementou muito, porque algumas informações eu não sabia muito, algumas informações eu nunca tinha parado para pensar, sabe? E eu acho que me ajudou muito nesse ponto. Outra coisa legal que eu gostei também é que tem uma parte de looks e ela dá algumas dicas de poses para você fazer quando você for tirar looks para o seu blog. Ela também dá algumas dicas de algumas técnicas que você pode fazer para a sua imagem ficar melhor nas fotos. Então, essa parte eu achei bem interessante. E bom, minhas considerações finais são Eu gostei bastante do curso, mostrou um lado da Tassi que a gente não vê nos vídeos, porque ela se abriu bastante, tem coisa que ela ainda não falou nos vídeos, algumas dicas e tudo mais. E além disso, reforçou alguns conceitos muito interessantes, que com certeza eu vou conseguir filtrar e aplicar nas ideias do blog e do canal. E para quem é iniciante, com certeza esse curso vai ajudar muito, porque deu uma base bem boa para quem está começando, para quem quer começar. Então, o curso dá uma base interessante para quem está iniciando esse processo de blog, de canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha aqui se vocês gostaram de saber um pouquinho mais. E se vocês têm interesse em fazer o Segredos da Tassi também, comenta aqui embaixo se você já fez, o que você achou também, o seu ponto de vista sobre o curso. Se você também tem interesse em fazer, vamos conversando. Comenta aqui o que vocês acham. E não deixa de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para você acompanhar os vídeos mais de perto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!